é bom isso aí com a vitória e sobre o morro do nos deu ponto o suficiente para gente comprar os e Dani então vamos lá buscar ele agora e a próxima compra agora vai ser um burra e custa 30 pontos em seis só então vai demorar um pouquinho aí para pagar mais dinheiro aí e é para colocar 10 e vamos lá o jogo agora é contra um a enorme é que foi um daqueles dois empates que eu tive no primeiro na primeira rodada os dois empates seguidos inclusive contra o final de quanto moro se adora ele tomar três gols três gols segundo tempo do Borussia Doshman cabelo e nós vamos ver se a gente desconta esse empate amargo aí contra o final de agora na a vitória em casa desse na casa desse pedaço é bom vamos lá o castor tava suspenso voltou mas aquele cartão escroto que a gente tomou com valer no jogo anterior deixou ele suspenso então do aqui o Ditt está jogando no lugar dele e agora o Zidane entrou no time né no lugar do Miranda e até mostra para vocês aqui o quadrado agora ali é Davids Roberto Carlos Becker e Zidane no meio e eu jogo no 343 né acho que eu não mostrei a informação ainda né mas eu sempre joguei assim 343 mas eu não jogo com laterais não aí eu jogo com Roberto Carlos ali meio que um ala um meio campo mais à esquerda ali né enfim e aí a esquadrada aí Davids na ambulância Becker ali mais pela direita Davids pela esquerda e Zidane e meio meio ofensivo ali apoiando os três atacantes e bora continuando E aí E aí caraca e era para ele ter tocado mais para o lado e não a um para frente assim E aí E aí E aí E aí E aí a belinha um a roupa E aí E aí E aí E aí não Linda bolando Hum, os caras conseguiam ganhar ainda Boa jogada Descantei, tá bom Aí Davi, saque ela Ah não, mão do goleiro Ganha, ganha Esse atacante ali que ganhou na cabeça Agora é alto, caralho A bola foi na área, tem que tomar cuidado Que esse o nome dele agora Boa Boa Não era isso, era pra ter O Castro ter puxado a marcação E o Babanjida ter descido E a bola sendo Babanjida Tira Não, tira pra frente Caralho Caralho Que ódio Quando o cara adianta a bola Ai caralho Meu irmão E aí Que isso, quase dano Fazer um golaço ali Oh Porra Calma Ótimo Calma Bolão Aí não Roberto Certa porra do passe O cara tá do seu lado Bolão, bolão, bolão E aí E aí E aí E aí E aí E aí E o Dani chutou, e o Bandida está impedido, né? Eu não lembro a regra. O cara fala. Nossa senhora, o Davi deu uma prensada na bola ali que salvou, tá? Não pode perder essa bola aí não, gente. Vai, 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 vai. O que é isso? Ai, caralho, velho, zagueiro, filha da puta, mano. E travou a bola que o Castoro chutou. É, o jogo está mais favorável para mim, mas um a zero não. Fala cá, meio filha da puta. Ah, caralho, apertei fraco o botão. Essa tabela aí, você não ia chegar nunca. Se ele tivesse só escorado a bola, né? Sem passar a bola para frente. O cara não caiu no cortezinho ali. Estava longe também, né? Quando ele está perto, ele dá um carrinho automático. Ah, tá bom, tá bom. Vira. Boa, Zidane. Ah, é na hora do chute. Calma. Boa, Nulite. Aí não, meu filho. Aí não, porra, velho. Caralho, mano. Que brincadeira, né, cara? Que que é isso, mano? Olha aqui o espaço aqui, ó. Olha o espaço aqui, ó. Porra. Caralho, velho. Ah, não, não é preciso. Boa, Iva Nova, linda. Caralho, achei que... Agora é para fazer lá também. Toma. Caraca. Era para testar no canto, né? Não, tá bom. Gol, ele spawnou para dentro, azar o dele. Ah, não, velho. Ah, não, velho. Que isso, cara? Jogadaça dessa, o cara não impede o gol, velho. Aí não, porra. E aí, o cara não impede o gol. o cara é isso nossa senhora e aí não aí eu fui burro aí eu fui um arrombado do caralho que não era para ter trocado essa bola não era para ter chutado e é isso time faz esse desgraçado torre atrás da boa na hora do chute nossa que bola é essa ainda consegui recuperar uma perdi de novo recuperei de novo perdi de novo caralho boa garoto aí foi uma merda né linda nossa pegamento horroroso toma não é possível segunda dele lá atrás toma agora então caraca é regra se o cara não for atacante foi estrear e não faz gol foi assim com beckham não foi assim com david foi assim com zidane puta que pariu